Cara, olhem isso, cara. Vou tirar uma foto. É o Ken do Shinji Force, que maneiro. Olha isso, cara, que bizarro. Cara, ficou muito louvado. Deixa eu passar aqui um pouco, viu? Deixa eu tirar um pouco de chave. É muito assim, né? Uma pena que não vai dar tempo de eu prestar isso agora. Houve um vídeo de como é que tu monta, né? Tu vai botar a mochila e tem um chifre de acessório. Aí tu põe ele tudo no rib, com essa barriga, e vai ajustando. Eu vou mostrar pra vocês, porque isso daqui é muito legal. Vale a pena. Acho que ainda dá tempo. E aí você monta o seu centauro. O meu tá um pouco desproporcional, mas eu vou ajustar ele depois. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó, tu vai botar as pernas, né? De volt. E no acessório, ó. Esse aqui, que é o Chico Biddleboard. Botei no rib, ó. Deixa eu conferir aí, pra vocês dar uma olhada. As vezes quando você mexe no ângulo, ele muda e tal. E a bag. Também no hips. Aí tu ajusta as cores. Eu tô com um filtro aqui, que o brilho tá mais baixo. Quem é do Shining Force 1, tá? Pra quem não tá aí meio associando o nome ao personagem. Cara, que legal. Que hora que eu fui ver. Eu tava pesquisando o... Eu tava pesquisando o Cronocross. Aí apareceu isso. Tipo... Nem tava na minha mente fazer personagens centaure. E o que eu vi também dá pra bolar alguns personagens tipo com garra de aranha. Usando esse Beetle... O chifre da Beetle... Beetlehorn. Isso. Tô querendo falar em inglês e em português aí, né? Cara, ficou muito legal. Nossa. Já me amarrei. Eu não posso sair. E o legal é que tipo... É claro que vai ter bug, né gente? O jogo não foi feito pra isso. Tem um centauro que anda de lado. Ah, muito massa, cara. Caralho, cara. E a Xiongmina tem as armas perfeitas pra gente. Tem um centauro de lança, né? Ah, cara. Tá muito maneiro. Tá muito maneiro. Puta merda. Olha isso, velho, cara. Tá muito... Caralho, cara. Tá muito... Tá muito fio de bola, cara. Caralho. Baralho Baralho Caralho Baralho Passe-se! Passe-se! Caraca, essa porrada tá muito forte! A batalha está passada! Show respeito! Você realmente fez isso! A macho tá muito maneiro, cara! Essa própria armadura dele buga, é claro! Ela é muito grande! Amarrando um sapato no centauro! Foda! Ah, cara! Eu gostei muito! Foda! O pau monta até um otário! O ruim que tipo... Vai ter que botar alguma árvore! Foda! Ó, pulando pra trás! Não fica valendo! Cara! Foda! Eu vou parar por aqui! Até!